beijão. Ah, Jamila também mandando beijo. A parte de religião, Ângela, é que eu até disse você, em teologia, agora essa parte de psicologia, né, que você vai se formar no final do ano, as pessoas às vezes tendem a achar assim, ah, a Ângela virou crente, então ela não faz mais nada, não é verdade? Ah, então por isso que ela não faz isso, porque eu sei o que lá. A fé, a religião, não tem nada a ver com isso. Com certeza, isso só está trazendo uma riqueza interior muito maior para você e para quem te cerca, e no dia a dia, não é isso? Claro, você falou tudo, claro que sim, claro que sim. É porque tem certas coisas agora do mundo que não me agrada mais, não me agrada. Então, a religião, eu digo assim, é religião no salvo, que salva o caminho que é o evangelho, sim, né, que é o evangelho de Cristo, que é Jesus Cristo que salva. Então, tem certas coisas na doutrina que a gente vai aprendendo, como eu estou 11 anos estudando, né, que não convém mais e que não agrada mais, porque na verdade a conversão vem do céu, né, vem do alto, vem de Deus. Sim. Então, se torna uma nova criatura, não? É isso. Por exemplo, assim, falar palavrão, eu já não falava, agora que eu não falo mesmo, você não fala palavrão? Você não fala nem quando você bate o dedinho no pé da cama? Não, tem certas coisas que você não faz, e agora que você não faz mais mesmo, mas é porque você não tem vontade, você se policia. Sim, lógico, lógico. Ah, eu solto uns palavrãozinhos às vezes. Eu falo uns palavrãozinhos. Suave, mas eu falo. Ó o Breno, Angela, o Breno Pansieri. Angela, e a sua netinha como está? Meus sentimentos ainda em relação ao filho. Deus é contigo sempre. Um beijo pra ela, te amo. Te adoro, aquele pois. Ah, obrigada. Olha só, ela tá uma gracinha, tá com um ano e quatro meses. Ai, que graça. Eu fui pra Petrópolis passear com ela, fui pra um castelo, mas olha, ela é muito da nevada. A menina, quando revela mel. É uma gracinha. Olha só, Deus é muito bom, porque me deixou uma netinha, que é a cara do meu filho, uma gracinha. Deus não tira nada de você. Sem pôr outra coisa no lugar. Na verdade, eu considero ela como uma filha, porque eu sempre quis ter uma menina. Sim. Sim, que fofo. Eu só tive um menino, que foi o Igor, e agora vem uma netinha que não deixa de ser filha. É lógico, meu amor, lógico. E a Alessandra tá perguntando...